Então se você veio pra adorar, abra o coração, adora o Senhor Amém, irmão? Eu costumo dizer que não é a vigília que é fria, é você que tá frio Amém, irmão? Aleluia Tá cansado, tá fadigado, amém? Porque a glória de Deus tá aqui, eu tenho convicção nisso Vim, irmão? Então se você veio pra adorar, abra o coração Amém, irmão? Adore o nome do Senhor, porque se tu ligar Tem um corinho que diz, se tu se ligar Tu vai ver o varão Aleluia Você é o altar, o fogo tá dentro de você Acesso Amém, irmão? Então deixa queimar que é a sua vitória Amém? Aleluia Então fica ligado nessa madrugada pra você receber Amém, irmão? Porque ao você chegar aqui, Deus já tá dando o livramento Amém, irmão? Deus já tá pelejando, aleluia, na tua vida Amém? Vamos ouvir o presbítero Marcelo com a oportunidade Evangelista ou glória E as palmas glorificam o nome do Senhor Quero soldar a igreja com a próxima igreja Vamos adorar o nome do Senhor, né? Louvado o Senhor, o nome do Senhor nessa noite Quem pode entrar na marcha do Senhor? Quem pode entrar na marcha do Senhor? Quem pode entrar na marcha do varão? 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 Ele vem na rua e vem... Ele vem na rua e vem dia... O que é isso? 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 Canção! Primeiro, の ancais alado O leitão vai passar No outro lado você vai cantar Vai cantar, canção, vai cantar, canta No outro lado você vai cantar Ele meai fruto do pai com Deus Não coaching no pap инrooms Remover. Ele meia fruto no pai com Deus Ele viveu com Deus Ele viveu com Deus Eu vou traitar a minha free Mas Gesang, boi, mosquina Não é God, Caio,uy É que dar o meu rei Se o outro lado você vai cantar E os cinco machinos aos meus O outro lado você vai cantar E os cinco machinos atrás Amém. 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 e vou te aperçoar, você, o hino da vitória, você irá cantar, o hino da vitória, cantar. E as palmas glorificam o nome do Senhor bem forte. Aleluia, eu vim na minha vida uma certa vez, foi uma profecia, aleluia. Eu estava passando em um processo com Deus, e eu saí da minha casa, já era muito pouca da manhã, peguei a minha lanterna, a mochila, e eu fui lá para o set de cadiçagem. Aleluia, aquele dia, eu não tinha, não é que seja pavor, porque você sozinho dá um pavor mesmo, não é que eu tinha pavor, eu subi aquilo ali, eu não enxergava nada. Aleluia, eu subi falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus, e teve um momento ali que eu senti de ligar o celular, né, irmão, aleluia. E quando eu liguei o celular, esse louvor tocou, né, irmão, eu sei o que eu estava passando, que Deus queria falar comigo, né, e esse louvor na minha vida foi como uma profecia. Aleluia, aleluia, Deus, Ele sempre vem no teu momento que você está quebrado, irmão, aleluia. Achando, aleluia, que é o fim, aleluia. Mas não temas, não temas, pode ser grande o teu problema, a tua luta, o teu vento, aleluia. Mas Ele é maior que tudo, aleluia. E quando Ele entra na tempestade, Ele acalma, aleluia, para te dar vitória, aleluia. Porque, sabe por quê? Porque Ele é fiel, irmão, para cumprir aquilo que Ele te prometeu, aleluia. Não importa o tempo e nem o momento, porque a minha diz que esperando um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tarda, aleluia. Deus vai chegar no tempo, aleluia. E nesse tempo, vai ser o tempo da tua exaltação. Aleluia, não importa o vento que você está passando, porque só vai poder contar a experiência que passou o dia. Aleluia, essa dor, esse vento, essa luta, essa provação, não é para te matar, te desmorecer, fazer você desistir, não. É para te trazer mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Aleluia, para que o nome do Pai seja glorificado na tua vida, amém, irmão? Então, Ele acalma o mar, Ele acalma o vento, só para te dar vitória, amém? Vamos ouvir o evangelista geral. Lange, igreja, bate palma para o Senhor, bate palma bem forte, que no estado do ano de 2020, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 7, versículo 8, aleluia. Está escrito, quem pega e recebe, aleluia. Quem busca, se encontra, e quem bate, a porta se abre, aleluia. Talvez, nessa madrugada, você entrou de cabeça baixa, aleluia. Senhor, eu tenho pedido, eu tenho buscado, mas não tenho ouvido a tua voz. Ei, aquieta-te no Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te bençoar, aleluia. Mas tem momento que nós temos muita pressa para poder receber a bênção do Senhor, aleluia. Mas não, por hoje, aí, essa madrugada, Deus não falou contigo. Ora amanhã, ora depois da manhã, mas no momento certo, Ele vai enviar o anjo, o anjo Gabriel, aleluia. E vai chegar e vai bater, e vai abrir a porta, aleluia. Ele vai palestrar com você. Mas hoje, eu vi, porque as tuas orações foram ouvidas, aleluia. E Ele vai te dar a tua bênção, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia! Quem é de guerra é pra guerri wo Quem é de peleja é pra peleja Quem é de guerra é pra guerra Quem é de peleja é pra peleja Peleja, peleja, peleja... Quem é de guerra é pode riar O bairro peleja dentro do seu lar Quem é de guerra é pode riar O bairro peleja dentro do seu lar Quem é de guerra é pode riar Quem é de guerra é pode riar Quem é de guerra é pode riar O bairro peleja dentro do seu lar O bairro peleja dentro do seu lar O bairro peleja dentro do seu lar Quem é de guerra é pode riar Quem é de guerra é pode riar Quem é de guerra é pode riar Ele é raiva para ganhar, Ele não interessa com a berinca Ele é pecado, né? Ele é pecado? Ele é pecado o esploeteão Aleluia!